Sumiu na hora de dar luz? Uhum. O que essa Maria faz, o maior mistério faz. E se for a hora da gente salvar a menina, hein? O que a gente vai fazer, Capitão Rodrigo? Escondida aqui, com o nenê. É ruim, hein? Alguém escondendo uma mãe e um bebê dava bandeira. Iam estar estranhos, trocando olhares em código. Carregando fralda escondido, cheirando a nenê. Ia estar um clima estranho. Muito estranho. Cuidado, meu filho, é você? Nem me encara, senão tu vira estátua de sal. Tô tão desbussolado que se fala bom dia, descolhe o inimigo em dois minutos cravados. Record mundial. Conhece? Devia. Cuidado, meu filho, vem cá. Esse cara disse que ela saiu de casa só pra dar a luz. E que ela come criancinha, sem ketchup. Sério? Qual é o bicho, papão? Que te botou pra correr? O que você tenta ver por cima do ombro? Mas eu não tô entendendo. Acabou o resguardo! Tem um cara lá embaixo que diz que você pode matar o teu nenê. Me convide se eu não descer e te entregar. Ele é o pai da nenê? Ele é meu, pai. Eu fugi dele porque ele ia entregar meu nenê pra alguém sumir com ele. Pra longe de mim. Teu pai quer entregar tua filha pra alguém criar? Ou tem uma louca perigosa? Não, eu não vi um rocambole desse desde que eu li o Conde de Monte Cristo. Dado, você tem que acreditar em mim. Por que eu tenho? Você fez minha filha nascer. Você me salvou. A gente podia ter morrido. Sentiu quando eu e ela ainda éramos uma. Ajudou a gente a virar duas. Nunca que eu podia, mas fora de mim... Eu sei, mas por quê? Vergonha. A filha nunca ia ser mãe solteira. Escondido, meu pai. Morria de medo. Mas eu sentia tanta coisa por dentro. E o pai? Foi muito pressionado também. Pressão de barriga vazia mais leve. Viajou se não matava. Eu estranhei quando meu pai parou de berrar. Me trouxe pro rio. Eu tava no hospital. Eu ouvi ele explicando pra um amigo. Depois que ele ia nascer, entrega pra gente e ia sumir no mundo. A menina nunca existiu. E a filha continuava boba e virgem. Era pior que eu morrer. Eu te conheço. Eu te conheço! Eu te conheço! Meu pai, não me sei se eu! Eu te conheço! Eu te conheço!